Fala galera, o Russell Player aqui, trazendo mais um episódio de Tribais E dessa vez nós estamos aqui com aquela galerinha, né, estamos exatamente da onde a gente parou E aqui já tem o Uta gritando Vamos ver se a gente encontra esse Uta, será? Ele tá bem aqui na frente Vamos seguir reto aqui Eles estão seguindo a gente ainda Ó, o Uta tá pra lá Uma carcaça! Caraca, tem uma carcaça ali Bora, bora, bora que o nosso dinossauro precisa se alimentar Provavelmente vai ter outros predadores ali em volta Um Uta adulto Será que o nosso Rex peita ele? Ele já tá grandinho, né, o Rex? Acho que peita Mas bora, bora, bora Ih, ali tem bastante carcaça Vamos correr, vamos correr Ih, ali tem outro T-Rex caído lá, ó Dá pra ver daqui, ó, ali que é da montanha, eu acho Nossa, encontramos várias carcaças aqui Muito bom, vamos ficar meio que em volta Pro nosso Rex se alimentar Mas claro, a gente come e sai Vai ali tomar água e volta pra cá Ih, é um T-Rex adulto ainda Olha isso O que é isso aqui? Ih, uma família de T-Rex Foi eliminada aqui Caraca, o que pode ter eliminado uma família de T-Rex? Talvez alguma coisa muito grande tenha eliminado eles Não sei Caraca, o que será que houve aqui? Acho que ele quer tomar água, não sei Vamos levar ele pra... Ah! Não! Nossa, que susto! Chegou o Uta Do nada Relaxa, relaxa Será que vai ser amigo? Será? Pelo que parece, sim Conseguimos um amigo Uta aí Eu não tô muito confiante nele Porque ele pode atacar nos filhotes Mas parece que... Tá tranquilo Caraca, que susto, galera Eu sabia que ia ter predadores aqui Porque tem carcaça, né? E não tem tanto lugar assim Com carcaça Então os dinossauros estão procurando pra caçar aí mesmo Mas vamos ficar com ele aqui Vamos tentar... Ih, ele é adulto ainda É meio difícil a gente conseguir domar um adulto Porque o adulto, como ele já é bem poderoso Ele pode querer atacar a gente Ó, mais um tribal ali, ó Mais um tribal ali, ó Será que é o tribal? Será que esse Uta é do tribal? Caraca, olha que da hora Nossa, mais um aqui Mais um aqui Amizade? Mandar amizade pra ele É dele, cara É dele Olha ali, ó A gente tem o nosso E tu tem o teu, cara A gente tem o nosso E tu tem o teu Ai, caraca Galera O que que é isso, cara? Galera, galera Ai, caraca Eu tô com medo agora Eu tô com medo Galera, olha o que que chegou Será que é o nosso T-Rex Que a gente perdeu na caverna? Será? Que é esse aí E ele conseguiu uma família Já tem até um filhote juvenil aqui Caraca, olha que loucura Ô, mais um tribal aqui Caraca, achamos uma tribo Olha que galera Muito épico isso Tá muito épico Tá épico Conseguimos aí, então Uma mega família E agora o que a gente faz? Vamos andar com eles? Acho que é melhor a gente andar com eles, né? Vamos lá, vamos lá Vamos andar com aqueles T-Rex grandões Bora lá Aqui tem outro dinossauro, né? Deixa eu ver Tem um aqui Mas vamos tentar andar com aquele T-Rex lá Vamos ficar com ele De boa Caraca, a gente conseguiu aqui Um T-Rex Hihi Vou ficar junto aqui com o T-Rex Os outros estão me seguindo ou estão? Ou não? Eu não sei agora Pera aí Aqui, ó Tô dando um pulo aqui, ó Acho que ele tem que me reconhecer Aqui, ó Aqui, ó Eu, sou eu Esse aqui Aí Beleza Ali tá o Uta Que tava junto com a gente antes O T-Rex tá lá Acho que eles querem que a gente siga eles Não tenho certeza Mas é meio perigoso Aí tá com essas pessoas Que a gente não conhece Se bem que a gente já reuniu Tanta pessoa que a gente não conhece Nessa série Que eu nem sei mais, galera Mas cada um pode ter um comportamento diferente A gente pode ter dado sorte, né? Nos episódios anteriores Olha isso, galera Olha que medo Dá mó medo Bom, vamos seguir aqui, então Vamos lá tomar água Bora Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos correr pra cá E ali tomar água Tá vindo o T-Rex? Tá, tá vindo Agora a gente tem o T-Rex adulto com a gente Cadê o resto do pessoal? Não, tá vindo, tá vindo, tá vindo Aí, ó O pessoal tá vindo Aí, ó Filhotinho tá vindo ali também Tá, vamos lá, então Vamos correr aqui E vamos lá Diretamente tomar água ali no laguinho Não! O cara atacou o nosso filhote O cara simplesmente atacou Quando eu olhei Ele já tinha atacado o nosso filhote O que que... Se eu... Não! Não, toma isso Toma isso Ah! Não, vamos sair daqui Eles atacaram o nosso filhote, galera Corre, corre Vamos correr Eles podem atacar a gente A qualquer momento agora Perdemos o nosso... Eu sabia que não dá pra confiar assim Nos adultos, cara Tem que... Olha, ele... Nossa, ele vai querer vir atrás da gente Agora corre Corre muito Caraca, não dá pra confiar assim O cara simplesmente foi E eliminou o nosso filhotinho Que tava junto com a gente Nossa Por que que ele fez isso? Agora a gente vai ter que se afastar O máximo possível desse cara Sério Vamos correr muito aqui Nossa Agora fiquei triste Fiquei triste agora Deixa até nos comentários aí Hippie Hacks Hippie Hacks Nos comentários Vamos lembrar aí de você Durou dois episódios Coitado Olha ali, ó Tem... Nossa, tem mais um T-Rex ali do outro lado Mas eu não vou agora Eu não vou ficar perto desses T-Rex Principalmente esses que já são adultos Vamos tentar procurar aí Os filhotinhos mesmo Não vou mais pras ruínas Porque é um lugar perigoso Opa Eu tô vendo ali um Tribal Opa, Tribal dá pra chegar perto E aquele T-Rex não... Não foi atrás do Tribal Então eu acredito que ele tá de boa Peraí que o Tribal entrou na água ali, ó Ele viu a gente? Será? Não, ele voltou Ele tá indo atrás do T-Rex, parece Acho que ele não viu a gente Agora viu Agora ele viu, ó Calma aí E aí, Tribal, beleza? Dá, vamos sair Vamos seguir então Vamos pra ruína E vamos ver se a gente consegue alguma coisa lá Opa, ali tá o Juvenil Rex E ali tá o outro T-Rex adulto Apaga a luz, apaga a luz Apaga a luz Ah não, ele tá ameaçando a gente Relaxa Calma Relaxa Mandar amizade, mandar amizade Aí, ó Mandaram amizade Mas eu não confio Porque os outros lá mandaram amizade também E eliminaram o nosso filhote de Rex Vou ficar bem aqui, ó Calma, cara Relaxa Relaxa aí, T-Rex Relaxa A gente é amigo A gente é de boa A gente é tranquilo, ó Relaxa Eu acho que esse aqui é o que tava andando comigo O outro lá é corajoso, galera Ah, voltaram Beleza, vamos sair daqui Vamos se esconder Sério mesmo Porque isso aqui já tá muito frenético pra mim Tá muito frenético Vamos achar um lugarzinho pra gente ficar Acho que aqui em cima Tomara que não tenha Uta aqui em cima Porque o Uta pode caçar a gente Vamos ficar bem aqui, ó Aqui tem um ninho Vamos ficar bem aqui agora Recuperando um pouquinho mais da histamina Cadê o cara? Olha, ali tem um dinossauro caído Bem ali, ó Onde eu vou mostrar pra vocês agora Ó, ali, ó Ali tem um dinossauro caído Eu acho que Eia, o Juvenil Rex Caraca, e lá tem uma galera A gente não tinha visto aquilo Nossa, tá cheio de dinossauro Lá tá passando um dinossauro Lá ao fundo E... Nossa, sério Vou voltar aqui E ficar no ninho Vou esperar aqui também O meu amigo Porque parece que ele desapareceu Acho que ele não tá encontrando a gente Vou tentar localizar ele aqui E voltar aqui pra cima A gente tá aqui De boa Olhando Porque eu já consegui achar aqui O meu amigo E lá Já tem um Carnotauro Ele tá bem ali, ó Eu não sei se ele enxergou a gente Eu acho que não Ele tá procurando ali, ó Ó, o cara deitou ali, ó Tem um tribal bem ali no matinho Que é aquele tribal Que a gente encontrou agora Há pouco ali, né Ali atrás O cara não viu ele Acho que nem viu nós também Passou reto Ele tá bem ali, ó E beleza Parece que os dinossauros Estão caçando todo mundo agora Ai Sério Eu ainda tô meio triste Pelo que aconteceu Com o nosso T-Rex Mas a vida segue Então a gente vai ter que Ficar mais atento agora Em quem a gente vai confiar A gente quis seguir ali Os T-Rex adultos E a gente se ferrou, né Infelizmente Mas não tinha como prever Não tinha como saber Que eles iam atacar Se bem que os adultos Geralmente fazem isso, né Os que já estão bem grandes No caso Então Não tinha muito o que a gente fazer A gente vai ficando por aqui, então Espero que vocês tenham gostado Se divertido Esse episódio frenético Que teve aí Muitos ataques A gente perdeu aí Nosso T-Rex Do episódio anterior Infelizmente Mas Temos pelo menos Alguns tribais aí Com a gente Aquele cara lá embaixo E esse aqui Pelo menos esse aqui Parece que vai ficar junto Com a gente aqui Eu vou aguardar um pouquinho aqui Antes da gente sair Diretamente pras ruínas Porque eu acho que é um lugar Bom pra gente ir Então Bom, então é isso Obrigado a todos Não esqueçam de deixar o seu like Lá tem um filhote de Rex Mas eu duvido muito Que seja o nosso Ele não deve ter crescido Tão rápido assim Mas Então é isso Muito obrigado a todos Até mais E tchau Fui Valeu E aí Lá tem um filhote de Rex